Arnold Schwarzenegger, nascido em 30 de julho de 1947, é um ator, empresário, cineasta, fisiculturista profissional aposentado e político austríaco e americano que serviu como o 38º governador da Califórnia entre 2003 e 2011. A revista Time nomeou Schwarzenegger uma das 100 pessoas mais influentes do mundo entre 2004 e 2007. Schwarzenegger começou a levantar pesos aos 15 anos e ganhou o título de Mr. Universo aos 20 anos e posteriormente ganhou o título de Mr. Olympia sete vezes. Ele é amplamente considerado como o maior ou um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos. Escreveu muitos livros e artigos sobre o fisiculturismo. O Arnold Sport Festival, considerado o segundo evento de fisiculturismo mais importante depois do Mr. Olympia, leva o seu nome. Schwarzenegger se aposentou do fisiculturismo e ganhou fama mundial como uma estrela de ação de Hollywood com sua descoberta no épico de espada e feitiçaria Conan o Bárbaro, um sucesso de bilheteria com a sequência em 84. Depois de interpretar o personagem título no filme de ficção científica O Exterminador do Futuro em 84, ele estrelou as sequências. Seus outros filmes de sucesso incluem Comando para Matar em 85, O Sobrevivente em 87, O Predador em 87, como líder de uma equipe de resgate paramilitar de elite em uma missão para salvar reféns em território controlado por guerrilheiros em uma floresta tropical da América Central da Guatemala, que encontram o mortal predador, um alienígena habilidoso e tecnologicamente avançado que os persegue e os caça. Além de filmes de comédia como Irmãos Gêmeos em 88, Um Tira no Jardim de Infância em 90 e entre vários outros filmes de sucesso, deixe nos comentários qual filme deste grande ator você mais gosta. Segundo o ator, seus pais eram muito rígidos. Naquela época na Áustria, o mundo era muito diferente. Se fizéssemos algo ruim ou desobedecemos nossos pais, a vara não era poupada. Seu pai preferia seu filho mais velho. Seu favoritismo era forte e flagrante decorrente de uma suspeita infundada de que Arnold não era seu filho biológico. Schwarzenegger disse que seu pai não tinha paciência para ouvir ou entender seus problemas. Ele tinha um bom relacionamento com sua mãe, com quem manteve contato até a morte dela. Na escola, Schwarzenegger era supostamente mediano academicamente, mas se destacava por seu caráter alegre, bem-humorado e exuberante. O dinheiro era um problema em sua casa. O ator lembrou que em um dos momentos altos de sua juventude foi quando a família comprou uma geladeira. O pai de Schwarzenegger era um atleta e influenciado por seu pai. Schwarzenegger praticou vários esportes quando o menino começou a treinar com pesos em 1960, quando seu treinador de futebol levou seu time a uma academia local. Aos 14 anos, ele escolheu o fisiculturismo ao invés de futebol como carreira. Estudou psicologia aos 15 anos para aprender mais sobre o poder da mente e sobre o corpo. E aos 17 anos, iniciou oficialmente sua carreira competitiva. Em entrevista em 2004, Schwarzenegger contou como sofreu nas mãos de seu pai. Meu cabelo foi puxado, fui espancado com cintos, portanto, eu me tornei um rebelde. Toda vez que eu era atingido e toda vez que alguém dizia, você não pode fazer isso, eu dizia, isso não vai durar muito tempo, porque eu vou mudar daqui, quero ser rico, quero ser alguém. O ator serviu o exército austríaco em 1965 para cumprir o ano de serviço exigido na época para todos os homens austríacos de 18 anos. Durante o serviço militar, ele ganhou o concurso Junior Mister Europa. O ator se ausentou durante o treinamento básico para poder participar da competição e depois passou uma semana na prisão militar. Participar da competição significou tanto para mim que não pensei cuidadosamente nas consequências. O Mister Universo era minha passagem para a América, a terra da oportunidade onde eu poderia tornar uma estrela e ficar rico. Arnold Schwarzenegger, que sonhava em se mudar para os Estados Unidos desde os 10 anos de idade e via fisiculturismo como caminho para isso, realizou seu sonho mudando-se para os Estados Unidos em outubro de 68 aos 21 anos, falando pouco inglês. Durante sua campanha inicial para governador em 2003, foram levantadas as acusações de má conduta sexual e pessoal contra Schwarzenegger. Nos últimos cinco dias antes da eleição, notícias apareceram no Los Angeles Times relatando má conduta sexual de seis mulheres. Schwarzenegger respondeu às acusações em 2004, admitindo que se comportou mal às vezes e se desculpou, mas também afirmou do que muito que você vê nas histórias não é verdade. Arnold Schwarzenegger se tornou milionário aos 25 anos, bem antes de fazer seu nome em Hollywood. Seu caminho para a independência financeira veio com o resultado de seu sucesso como empresário e investidor com uma série de empreendimentos comerciais lucrativos e investimentos imobiliários. Em 68, Schwarzenegger e seu colega fisiculturista Franco Colombo começaram um negócio de pedreiro. O negócio floresceu graças ao conhecimento de marketing da dupla e ao aumento da demanda após o terremoto de San Fernando em 71, quando sinais de lucratividade surgiram à medida que os negócios começaram a melhorar. Schwarzenegger e Colombo rolaram os lucros de seu empreendimento de pedreiro para iniciar um negócio de mala direta que vendia equipamentos de musculação e fitness e fitas instrutivas. Ele investiu os lucros em seu primeiro investimento imobiliário, um prédio de apartamentos que comprou por 10 mil dólares, capitalizando os lucros e abundante experiência que adquiriu ao longo dos anos em investimentos imobiliários. Schwarzenegger mais tarde investiria em vários holdings imobiliários nos Estados Unidos e em todo o mundo. Schwarzenegger também fez um investimento privado na Eastern Town Center, um shopping localizado em Columbus, Ohio. Ele tem participações acionárias significativas em uma empresa de investimentos com sede em Austin, Schwarzenegger. Também é proprietário do Arnold Sport Festival, um festival de esportes e fitness que iniciou em 89 e é realizado anualmente em Columbus, Ohio. Ele também é dono de uma produtora de filmes. Em 69, ele conheceu Barbara Outland, uma professora de inglês com quem viveu até 74. Mulher que queria uma vida comum e sólida. Eu não era um homem bem equilibrado e odiava a própria ideia de uma vida comum. Barbara descreveu Schwarzenegger como uma personalidade alegre, totalmente carismática, aventureira e atlética. Mas afirma que no final do relacionamento, ele se tornou um insuportável, classicamente presunçoso. O mundo girava em torno dele. Em 26 de abril de 86, Arnold Schwarzenegger casou-se com Maria Schweider, sobrinho do presidente John Kennedy. Eles têm quatro filhos. Em 9 de maio de 2011, Maria e Schwarzenegger terminaram seu relacionamento após 25 anos de casamento com Maria saindo de sua mansão em Bretwood. Em 16 de maio de 2011, o Los Angeles Time, Heavy Look e Schwarzenegger teve um filho com uma empregada em sua casa. A governanta foi empregada da família por 20 anos e se aposentou em janeiro de 2011. A empregada trabalhava grávida na casa do ator, enquanto sua esposa estava grávida do caçula dos quatro filhos do casal. O filho da empregada com Schwarzenegger nasceu dias depois que sua esposa deu à luz. O ator disse que demorou sete ou oito anos antes de descobrir que era pai de uma criança com sua governanta. Foi só quando o menino começou a se parecer com ele que ele juntou as coisas. Arnold Schwarzenegger assumiu responsabilidade financeira pela criança desde o início e continua a fornecer apoio. A empregada do ator se separou de seu marido há alguns meses após o nascimento do garoto. O ator namora Heather Milligan desde 2013. O ator possui uma fortuna estimada em 450 milhões de dólares. Em 2002, o ator pagou 4 milhões e 800 mil dólares por uma propriedade de aproximadamente 6 acres em Los Angeles. Ao longo de sua vida, Arnold Schwarzenegger sempre gostou de supercarros esportivos, caminhões gigantes e até mesmo alguns veículos que confundem a linha do que uma coleção de carros pode ter. Não temos certeza se o ator possui todos esses veículos ao mesmo tempo, mas segundo informações na internet, Arnold Schwarzenegger possui uma coleção de carros e caminhões mais impressionante, entre seus veículos estão um Hummer estilo militar H1, um Mercedes-Benz, um Hummer H2, um Dodge Challenger SRT, um Chrysler elétrico G500, um Hummer H1 inclinado para trás, um Bentley Continental GTC, um ex-militar Dodge M37, um Excalibur, um Mercedes-Benz SLS AMG Holster, um Audi R8 customizado, um Bugatti Veyron, um Porsche Turbo e também um tanque. E você, o que acha de Arnold Schwarzenegger? Qual dos filmes deste grande ator você mais gosta? E você, prefere os filmes das décadas de 80 e 90 ou os filmes de hoje em dia? Deixe seu comentário, deixe aí no vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo, assim você ajuda na divulgação do canal e até o próximo vídeo!